Uma obra para revitalizar um bairro inteiro se transformou em dor de cabeça para os moradores de Bauru, aqui no interior do estado. É que a pavimentação das ruas foi realizada e há mais de dois meses ninguém trabalha no local. Enquanto isso, o dinheiro do contribuinte vai pelo ralo. Afinal, já foram gastos mais de 10 milhões de reais nessa sobrinha que você está vendo. Vamos ver. Exatamente nesse ponto fica o cruzamento de três alamedas. Uma enorme erosão une as três vias. E olha que curioso. A calçada, guias e sarjetas são novinhas. Enquanto nas ruas, tomadas por crateras, não há nenhum sinal do asfalto. Se até aqui já é difícil entender por que o bairro todo está assim, então vai mais uma. A máquina ficou assim, parada, aqui no meio da rua. Segundo os moradores, muitos furtos de peças expostas já aconteceram. E ela está assim, desse jeito. A escavadeira está parada em frente à casa, onde a aparecida mora com a família. Olhar para ela e para as ruas destruídas todos os dias tem sido desanimador. Cada um dá uma data de acabamento. E o nosso PTU nós paga todo ano, certinho. As obras começaram há mais de um ano e meio. Desde então, o serviço não avança. Até as calçadas, construídas antes do asfalto, já estão danificadas. Os tubos de concreto, que seriam usados na tubulação, não foram e nem serão implantados. Pelo menos por enquanto. O secretário de obras explica que durante a execução, a empresa responsável descobriu que a galeria nova não poderia ser ligada à antiga, já bem deteriorada. Nós temos uma expectativa que esse contrato volte à atividade num prazo de 30 a 60 dias. Por quê? Justamente em função desses trâmites burocráticos. A questão não é essa. A gente está cansado de ser feito de burro, de bobo. Por quê? Com asfalto, vem melhoria na iluminação, passar ônibus. A gente mora num bairro que o ônibus não passa dentro do bairro. Pela associação, já pedi, já linha de ônibus. Alegaram que não passa ônibus porque não é asfaltado.